A Priscila trabalha como motorista particular. Ela é acionada por mães e pais para que busque os filhos na escola e principalmente em festas de madrugada. Tem vários horários, mas geralmente por volta de meia-noite, uma, duas da manhã, a gente pega o adolescente, leva para casa e a atenção tem que ser redobrada. Ela conta que de madrugada dá aquela paradinha de segurança nos cruzamentos sempre em baixa velocidade, mas não fica esperando o sinal abrir. Essa exceção de poder ultrapassar o sinal vermelho das 11 da noite às 4h59 da manhã em Goiânia não é novidade, existe há pelo menos 15 anos depois de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. O grande problema é que muitos motoristas não colocam a devida atenção enquanto estão fazendo a ultrapassagem, porque o limite de velocidade permitido durante o dia não muda durante a noite. E aí muitos deles estão cada vez mais sendo multados. Segundo a SMM, nos últimos dois anos, as multas por excesso de velocidade chegaram a quase 500 mil na capital. Foram registradas quase 470 mil em 2022, mais de 440 mil em 2023 e já passam de 110 mil até o último dia 10 de março. Todas elas captadas por equipamentos eletrônicos. Muitas estão no período da madrugada, em que é permitido ultrapassar o semáforo fechado. Modere a sua velocidade para que não seja necessário chegar no semáforo e aguardar a fase vermelha. É possível controlar a velocidade para que ao se aproximar do semáforo, o semáforo abra e ele possa transitar com maior segurança e maior liberdade. Jean é especialista em mobilidade e lembra que a iniciativa criada com o objetivo de dar segurança pública para ser válida não pode ter outras infrações por parte do motorista. Você diminui a velocidade, olha para os dois lados, toma cuidado com o pedestre, com o ciclista e aí para fazer esse avanço, entre aspas, autorizado por meio desse convênio, você faz com segurança em baixa velocidade para que essa ação que promove a segurança pública não possa causar uma insegurança viária naqueles locais.